salve salve galera eu sou Douglas e no vídeo de hoje vamos comprar 10 bônus de 100 no suíte bonanza já enfrentamos o velho raio o suga rush e agora é a vez de suíte bonanza como perceberam minha namorada ainda não está mas ela está perto de mim então já deixou lá que se inscreve que vai ter live com um milhão de banca porque já estamos chegando nos dois mil ou nos três mil bora começar primeiro bônus 10 bônus de 100 para pegar o maxuinho ver aqui o volume deixar a gente não vai fazer aí no 10 no 10 vai ficar no 10 bora rapaz aí vou começar a pagar 10 bônus hein vamos comprar aqui para ver 10 de 100 espero que a gente consiga forrar aqui agora melancia não veio persegueiro não veio melancia tratou um persegueiro pouco azulzinho banana ela viu é a primeira eu tô vendo que não vai pagar se pagar vai ser mentira berinjela berinjela melancia uva azulzinho de vez caralho mas taquerinha foi devolver 45 já total começou o jogo agora ele sempre começa a roubando mas finalzinho o rei se brigando na primeira eu vou ver o 45 bora para a segunda passou rai em ligelo ligelo mas com dinheiro já vou começar com 380 aqui para não sair livre 390 opa não pega não tem como também encheu a tela de multiplicador não cabe mais nada azulzinho e hoje eu tô vendo que ele não quer pagar retrigue 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 hum não veio retrigue vai ter bom 20x 19 40 e pouco rim do rim e a metade já recuperando pelo menos ta devolvendo banana danancio é aqui ele devolveu a metade parou uva retriguezinho para ver retriguezinho não teve retrigue hum rapaz bora mais um terceiro bônus tem que começar a bater esse negócio nunca acabei esquecendo de novo terçaio bom hein conta comigo terceiro o berinjela não pegou o berinjela não pegou banana não pegou pegou sim cubo não pô era pegar aqui pegar melancinho banana fruta amarela coração não tem que pagar mais ta pagando um pouquinho mais ta com pena aqui Fruteiro da peste Brinjelo, brinjelo, brinjelo Faltou 2 brinjelos 3 brinjelos Faltou pouco demais Fruta amarela quase E aqui é só ameaçando Ameaça, ameaça panhada Opa, retriguezinho, para dizer Multiplicador agora Tá bom, deu bom Recupera M45 Quase a metade da aposta A terceira chance Tem que lembrar Se não tu se esquece aí, vai comprar mais Sai roubando Opa, aqui eu vi um retrigo, vai perder Esse retrigo não presta Retrigo para roubar Para enganar a cava Opa, rapaz, banana, banana Agora, multiplicador Multiplicador, só para multiplicador Duas Mandou pouco, mas tá bom Ficou Volto aqui, revolu Aqui, devolveu Vai, fruta amarela Dá para vir tanta coisa aqui Não tem não 120 Quarto bônus Quarto bônus Bora lá Quarto Eu vou ficar segurando o dedo no botão E ator com o número Que é para não esquecer Quarto Bora aqui Bora aqui Opa, rapaz Percegueiro Azul Azul Faltou um desse aqui Esse aqui é o que paga muito Melanço Melanço Esse aqui, me esqueci o nome dessa peste Olha O meu coração não paga não Hum, rapaz O meu coração não é fruto Hum, rapaz Bora, rapaz Repara não Repara agora Opa, preto amarela Aqui Roubou Bora, rapaz Não para não Não para Lá lanceu Lá lanceu Lá lanceu Percegueiro Rapaz Tem que mandar um Pregador maior Aqui não, velho É Tá mandando um Pregador Com pena Uva, uva Quadradinho Uva Quadradinho Se vê um quadradinho Que dá bom Mas deu bom Deu bom Mais quarenta Nove Quanto Outro É, roubou Bora para o quinto Bônus Quinto Bônus Ó Essa aqui vai porra, hein Tomara que a gente não leva uma piada Leve uma piada Leve uma piada De frutinha Opa Retribe já de começo Mas a gente sabe que esse retriga é podre, né É só para dizer que deu Ok, agora começa o rumo Percegueiro 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 Hum, rapaz Uva Bora Bora, bora, bora Azulzinha 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 Quase veio azulzinha Tá querendo Vem tá com medo Hum Hum Aí Opa Não é meu Pregador Ufa Faltou um Ufa Aí Rinho do rim Depois foi quarenta Tá bom Já deu quase a inteira para o outro bônus Bora, rapaz Vai parar aí Cansou Hum Aqui, ó O retriga deu ou roubou aqui Botou um coração Flota amarela A última É, olha aí O retriga que ele deu aí, ó Bora para o sexto bônus Sexto bônus Já estamos descendo do meu, hein Isso não pode acontecer Tem que dar uma forrinha agora No sexto bônus Balinha Batou um vulgo, bicho Um persegueirinho Um persegueirinho Um persegueirinho Duas Relaciu, Relaciu, Relaciu Multiplicador maior assim 2x aí Bora Banana Multiplicador É melhor assim Mandar um 2x é melhor nem mandar Para a verdade 60 conto Se perder perto só 60 Só 40 Parou Parou, aqui parou Aqui acabou já O dinheiro que ele tira ele mandou para mim Hum Rapaz Aí Roubou E roubou E roubou Bora para o sétimo bônus Rapaz Eu tenho que ganhar um Tem que dar uma forradinha não Porque Persegueiro Azul Persegueirinho Persegueirinho Faltou um melancinho Tem que mandar um múltiplo pegador alto Pô Múltiplo pegador aí baixinho Aí desse Ah pode mandar um múltiplo pegador alto Nem mandar um múltiplo pegador alto Roubar depois Balinha, balinha, balinha Até para mim ainda deu igual Uma pá Um roubo todo Deu um melancinho Persegueiro 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 50x Uva 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 Persegueiro Caralho Deu muito dinheiro aqui 300 quanto será? 300 quanto Porra Devolveu tudo Devolveu tudo Devolveu tudo hein Devolveu tudo hein Ainda Boa, rapaz, boa hora, pude, persegueirinho, balinha, 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 100x, 100x, 100x de novo, uva, uva, persegueiros, caraca, ele aqui mandou uns 50x de novo na bomba lá, mas tá, 300x aqui na lapada, persegueiro, olha, pra ganhar do jogo, você tem que jogar muito, tem que ter a moda pra jogar muito, Se eu jogar 3 ou 4, eu só perco, olha, tô jogando muito, eu recuperei tudo, vamos pra oitava, aqui ó, se eu fosse um cabelo inteligente, parava, né, mas como é pra fazer um vídeo, bora pra oitava, porque só falta 2, mesmo se eu perder a jogo em seguida, eu fico no 2, viu, ainda, mal não vou perder, né, que eu acho que um jogo de balinha, raiadeu, um net, cheguei hoje, não ganha, não ganha, olha, isso quando pagar, banana, banana, Persegueiro é tudo doido, já devolveu 17, 20 pontos no total, opa, agora multiplicar, tchau, multiplicar, tchau, mas cola alguma coisa, banana, banana, uva, nada, é, aqui roubou, bora pra nona, essa, e só falta uma, para nós terminar aqui nossa, 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 meta, agora tem que ganhar, hein, uva, melancia, melancia, banana, persegueirinho, boa, rapaz, pagou bem, pagou bem, pagou ponto, 378 da conta, agora falta só um trocadinho para não pegar o lupa, chupa, persegueiro, agora 40 centavos para pegar o lucro vai pegar o lucro agora, o lucro pode ver o lucro banana uva, uva, uva perseguido, perseguido como é que não vai ter perseguido só o lucro 15 pontos, eu quero um lucro maior o pote maluco opa, retrigo perseguido, perseguido uva, uva isso quer pagar isso pote 40 com o lucro já tem 5 chances vai retriba aqui, é para roubar essa parte aqui deu para roubar tudo uva, uva uva agulhinho sei que o multiplicador tem banana Opa, vai ser 95% louco, banana, banana, perseguei, banana, uva, essa aqui é a 10, já esqueci, vou ter aqui mais uma para garantir, ó, essa para garantir, que eu esqueci. Se perder, está no zero, se perder está no zero, que até agora tem 100 de lucro, que é o que eu postei agora. Bora, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, só um botão, bobo, 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 bora, 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 bora. Só um, não precisa mandar um monte de bombinha. Só um monte de 150, de 20 também, mas manda, pegando alguma coisa também, é aqui, acho que roubou, acho que roubou, acho que isso é quanto nós vamos fazer aqui, agora para fazer nosso max win de sempre, um de 400.